Salve e salve galera que curte o meu canal, aqui é o CobraGames do Brasil, estou trazendo novamente God of War 1, vamos continuar nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer hoje, que brisa é essa mano? Se não é inscrito, se inscreve, se quiser, compartilha aquele gostei, clique na sua página, e vamos que vamos rapaziada, olha lá, olha a brisa rapaziada, olha só, olha isso, que eu hein, que bug velho, vamos continuar aqui o nosso modo história, que está bem legal rapaziada, vamos que vamos, só não sei para onde a gente ir, isso aqui é meio que um labirinto velho, beleza, vamos aqui, Acho que é para cima né, isso, para cima, peguei, toma, não é para cá não, ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, sobe, sobe, Velho, velho, aqui é um maior labirinto, mano, eu tenho que lembrar o caminho correto aqui velho, eu acho que é aqui velho, eu acho que é para cá o caminho certo, tenho quase certeza rapaziada, tenho quase certeza, achamos um baú, Mais um baú, eu não lembro qual que é o caminho certo velho, nossa que vacilo, que vacilo, aqui é um labirinto danado rapaziada, então fica ligeiro aqui velho, beleza, beleza, Vamos lá, vamos lá, opa, será que é aqui, eu acho que é aqui velho, o que é isso aqui mesmo, eu não lembro velho, ah tá, tá, a gente baixou a, a gente baixou a pedra velho, boa, Nossa, a gente vai ter que voltar um monte, mano, é lá no começo do jogo velho, beleza, a gente vai ter que ir ali ó, onde está mostrando, para a gente chegar ali hein, caramba, tem um monstro aqui mano, Morre, essa é a maneira mais fácil de matar ele velho, agarrando, aê, essa é a maneira mais fácil rapaziada, ô louco, mais um, tá, e agora, poxa, a gente vai ter que descer velho, Mano, tinha que ter alguma maneira de descer um pouquinho mais rápido né rapaziada, beleza, pulamos aqui, é lá embaixo velho, é lá embaixo, Beleza, beleza, vamos indo, Posita velho, eita, que cara chato, Espero que eu esteja no caminho certo velho, que aqui é um labirinto danado, ô louco, Ah velho, mano, esses caras são muito chato, mano, Beleza, Opa, é, é aqui, Tá, e quero ver, Boa, Beleza, vamos abrir esse baú, E vamos cair aqui ó, Aí, boa, agora a gente vai ter que voltar tudo velho, é isso mesmo, é, é isso mesmo, a gente vai ter que voltar tudo rapaziada, vamos voltar, Como que a gente vai subir aqui, por aqui, aí, quase que eu morri, quase que eu morri agora velho, vamos subir aqui, Boa, a gente vai ter que voltar um bocado velho, aqui ó, a gente tinha que entrar ó, Vou pegar o azul velho, É, o azul é mais importante por enquanto, o azul é mais importante velho, Como que eu volto ali agora? Cara, vou ter que voltar lá naquele comecinho velho, acho que é por aqui por dentro, será? Só pode, Só pode, eu não lembro o caminho, deve ser aqui, Ai, fifei, É isso mesmo, Vou ter que realinhar o caminho, Boa, dessa vez foi de primeira né velho, tava me matando pra fazer isso daquela vez, vamos lá, Tem bicho aqui velho, é sério? Tô escutando barulho velho, Tô escutando? Beleza, a gente tem que vir aqui no começo ó, É que a câmera também não ajuda muito né velho, Aqui ó, Vamos subir, Vamos subir, Acho que ali a gente vai pegar o outro medalhão, Se não me engano, É, vamos lá, Essa parte aqui vai ser muito chata velho, Vai ser muito difícil, Vamos salvar o jogo aqui antes, Eu tô vendo que vai dar ruim velho, Eu tô sentindo que aqui dentro vai dar ruim mano, Porque se não me engano é um bagulho de espinho velho, É isso mesmo, A partir do momento que a gente ativar isso aqui, A gente tem que pegar esse negócio aqui, E levar pra lá, Pra gente poder subir em cima, Antes que os espinhos, É, Saiam do chão velho, Vai dar muito ruim, Muito ruim, Vai caramba, Vai caramba, Vai, Vai, Agarra aí de ruim, E eu vou morrer, Tem que ser muito rápido, Vamos lá rapaziada, Essa aqui deve ser a décima primeira vez que eu tô tentando passar dessa parte e não consigo, De tão difícil que é, Tão chata que é essa parte, Rapaz velho, Mano, Aqui tá muito treta velho, Vou até me concentrar aqui, Pra ver se o negócio vai, Porque tá difícil, Tá difícil, Tá difícil, Difícil, Rapaz, Passei, Passei, Ufa que sorte mano, Dei muita sorte agora velho, Nossa mano, Dei muita sorte velho, Caramba mano, Pegamos aqui ó, Dei muita sorte velho, Cê é doido, Muita sorte mesmo mano, Ufa, E a armadilha, Aí ele desarmou, Caramba, Que sorte que eu dei agora velho, Mano, Caramba, Nem acredito que eu consegui velho, Eu acho que foi o que, Umas décimas, Vou até salvar o jogo aqui, Que foi umas, É sério, Eu acho que foi umas doze vezes, Pra conseguir passar velho, Sem mentir alguma rapaziada, Foi umas doze vezes mano, Vamos lá colocar, Diamante no lugar, O colar de pérolas né, Agora eu vou ter que fazer tudo de novo né, Mano tem um bicho aqui, Grunido, Não sei da onde velho, Vamos lá, Vamos ter que fazer tudo de novo aqui, O negócio velho, Mas beleza, Pelo menos a gente já conseguiu nosso objetivo velho, Ufa, Mano, Que treta velho, Cê tá maluco mano, Caramba velho, Vamos lá, Vamos tentar fazer tudo de novo aqui, Rapaz, Que difícil mano, Difícil velho, Aê, Caramba, Caramba, Caramba mano, Vamos ver aqui, Vamos, Já upamos, Ela, Ela, É, Não dá pra upar aquela, Nem ideia, Ainda falta bastante, Pra gente conseguir ainda upar, Caramba, Vamos lá, Vamos lá, Onde que era mesmo, Acho que é aqui em cima né, É, Eu creio que é aqui, Que a gente coloca, Colar um aqui, Aê, Boa, Ativamos o primeiro, E agora vamos ativar o segundo, Agora a gente vai ter que pular de um por um agora, Ele vai ficar se mexendo velho, A gente vai ficar muito ligeiro, Aí eu falei, Mano, Beleza, Vamos esperar ele ir, Aí vai 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 vai, Aê, Ufa, Que sorte, Aê, Vai vai vai, Aê, Conseguimos, Aí, Agora falta pular pro outro lado, Tá tudo completo, Aê, Aê, Ainda bem que eu não caí lá embaixo, Menos mal, Vai 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 vai, Aê, Consegui, Ufa, Que sorte, Que sorte, Mano, Puxa, Vamos, Um, Que sorte, Se sarnir Ortodou, Mas ainda podem mudar As correntes devцы Come and overrun As familiares And permanent As Bró controls As Br你知道 As Calafree Memories Of what he'd done In the name of EPS Memories Of how He'd become A servant To the god Of war A instrução To your Humanity Robbed And sólo Replaced With Will To Murder No One Was Se A Todas as armadas caíram antes de Kratos, e os soldados que seguiam ele no caminho de conquista, todos no nome de seu mestre. Os que ofereceram resistência de qualquer tipo, lidamos com muito rapidamente. Eles construíram esse templo para oferecer a Atena! Essa toda cidade está como um afrontamento ao Lord Ares! Ficou essa cidade! Ficou isso na terra! Ficou essa cidade! Emboldened por um de guerra de Deus, Kratos era desigualdade. Ficou por todo o mundo por sua brutalidade. Tudo que importava era conquista no nome de Kratos, seu grande líder, que se tornou nele convincente. Ele não preocupava nada. Mas há algo sobre este templo, algo forbidden. Todos os seus instintos disseram que ele nunca deveria crossá-lo. Nunca desistirá-lo. Beware, Kratos. Os perigos do templo são maiores do que você conhece. Mas o oracle da cidade de Vídeo se derrubou no deaf ears. Sua ambição não ser fechada. Tudo bem. 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 Vamos virar um pequeno resumo, uma pequena lembrança do Kratos e vamos prosseguir aqui com a nossa história. Vamos prosseguir aqui. Que ignorantes velho. Vamos derrotar eles aqui. Vamos tentar derrotar eles aqui. É mais rápido possível. Que ignorantes velho. Caramba que carascavto velho. Caramba que carascavto velho. QueNAAM. Que negantes velho. eu acho que ele caiu, é só isso, mano mano, você tá me tirando, né, velho caramba, que cara chato, velho aí, caiu, finalmente, né beleza, vamos aqui, caramba, e agora, velho e agora, ixi, mano, esse negócio de se pendurar, mano, é muito chato, velho aí, ufa, tem alguma coisa pra cá, não mano, odeio esse negócio de se pendurar, velho tá, vamos ver o que temos pra cá nada então vamos acionar a alavanca aqui, ó caramba, velho, vamos lá, vamos lá subindo o que será que nos aguarda, velho, eu não lembro nada, mano, dessa parte aqui, velho lembro nada, nada, acredita? tem nada tem nada tem nada tem nada é um caixão, velho temos uma luz ali no fim do túnel beleza ah, isso aqui é chato demais, velho vamos salvar aqui isso aqui é muito chato de fazer ai, 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 sobe primeiramente vamos ter que passar pro outro lado sem deixar com as lâminas no speck se as lâminas encostar na gente e bra brau correndo caramba ai, vai, vai, ufa, dei sorte beleza aqui a gente tem que fazer uma série de coisas, velho primeiramente a gente tem que pegar essa estátua e levar lá pro outro lado vamos lá primeiramente vamos levá-lo lá pro outro lado a gente tá, eu acho que a gente tá quase no final do jogo já, rapaziada eu creio que a gente tá se aproximando do final, velho cadê ela? isso, é aqui mesmo que a gente tem que pôr, ó vou deixar ela aqui, ó que é aqui que a gente tem que pôr ela mais ou menos vamos dar só mais uma olhada aqui pra ver se não tem nada beleza, agora a gente tem que vir aqui, ó vamos lá, vamos lá tem que ser rápido, então vamos lá beleza, passamos eu tô precisando do azul do verde do verde vou deixar o gente me ajudarem aqui mano, esses caras são muito chatos, velho eles são muito chatos, mano você sabe o que é chato, velho toma eita, já nasceu mais velho, acho que vai dar muita merda sabia? e eu não tenho mais poder ai, ai, que cachorro dos manos velho, acho que aqui vem muito cachorro, mano vocês não fazem ideia, velho se eu não matei esse cachorro logo, ele fica grande, mano vai, caramba olha lá falei pra vocês? se eu não matar eles logo, eles viram esses cachorros grandes ai, eu tenho que focar nesses aqui, velho vai, vai, vai ai, não, não ele tá quase transformando não, não, não não, não caramba Beleza Peguei Boa Beleza, beleza Mais, mano, sério? É sério, mano Mano, é Olha só, olha isso, velho Ah, velho, tá de brincadeira Mano, você tá de brincadeira comigo, velho Boa Ah, finalmente acabou, né? Porque pela brincadeira, viu, velho O que temos aqui? O baú Preciso do azul, velho Caramba, mano Que treta, velho Aqui a gente ainda não consegue A gente tem que vir aqui, ó Beleza Primeiramente, deixa eu ver Eu não lembro aqui a sequência É, a gente tem que rodar Vamos rodar Tá, esse aqui é o primeiro Se não me engano é isso Deixa eu ver se eu acertei Eu acho que eu errei Na verdade, eu passei demais Sabia? Tem que voltar um pouquinho Temos que voltar um pouquinho Não, não, não Contrário Aí Acho que agora é o certo Vamos ver A gente tem que quebrar aquilo ali no chão Aí Já vamos levantar de novo E agora a gente tem que levar essa pedra lá pro outro lado Pelo menos isso aqui aí que eu lembro, velho Aqui não, é ao contrário Beleza Tem que colocar em cima do botão que tem aqui, ó Desse lado Eu acho que é aqui, velho Tomara que eu tenha colocado certo de primeira Tá errado Ô, Zika Só mais um pouquinho pro lado Só mais um pouquinho Vamos lá Eu creio que agora foi Eita Eu creio que agora foi, rapaziada Vamos ver Foi, Neck Foi Boa Beleza Beleza Agora aqui a gente tem que fazer o que? A gente tem que pegar essa estátua e colocar lá embaixo Aqui, ó Essa porta ali é três etapas pra gente abrir ela A gente já abriu duas Só falta mais uma Sobe Acho que vai ter inimigo agora, velho Com quase certeza Sabia? Ai Na porta ele tem logo dois Três, né? Boa Boa Meus bichos é muito forte Acabou? Acabou Beleza Agora o que a gente tem que fazer? Voltar por todos esses negócios aqui que tem os espinhos Velho A câmera atrapalha, mano Isso aqui vai dar muito ruim Ele tem que voltar Ah Ele tem que voltar tudo, velho Acionar o botão e depois tem que voltar correndo o mais rápido possível Beleza Ai, caramba Beleza Mano, eu já ia pular, velho Beleza Beleza Agora aqui, ó O que a gente tem que fazer? Acionar esse botão e ir correndo pro outro lado, velho Tá Vamos dar mais um save game aqui, velho Porque a gente já fez tudo esses bagulho, mano Vamos lá Vai, 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 vai Mano, esse primeiro aqui tá me complicando, velho Se eu não pego ele Ai Ai Zombie Zombie Vai Consegui Ufa Finalmente consegui, rapaziada Cê é louco, mano Que bagulho e treta, velho Cê é doido, mano Vamos ver aqui Isso aqui é as anotações do morto Isso aqui, rapaziada É todos os projetos que eles fizeram aí, ó Que ele fez O projeto de todas as armadilhas, ó Tudo isso aqui a gente já passou Aí, ó Tudo isso aqui a gente passou, ó Aquele grandão lá que quebra a porta Tudo planejado Legal, né Vamos pegar aqui a cabeça do Da véia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Cratas Tá se matando pra pegar a cabeça de um cadáver, mano Aí Ele já vai colocar automaticamente ali na porta Automaticamente ele já coloca na porta Boa E está se abrindo Uma das últimas portas Para a gente chegar no templo de Pandora Na caixa de Pandora Beleza, não tem mais nada Vamos ver se já dá pau para a arma Ainda não, já não acredita Ainda precisa de Orbs E vamos lá Estamos chegando É ali Vamos ver o que temos para cá Temos algumas caixas aqui embaixo Ixi, vai dar ruim Estou achando que vai ter inimigo Para cá Beleza Beleza Estou achando que a gente vai enfrentar alguns inimigos Quem concorda Quem acha a mesma coisa que eu Não, a gente já vai para o templo Rapaziada, o vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrando por aqui Porque eu sou ligado que ali na frente já está a caixa de Pandora Então, muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Rapaziada E vai ficar para o próximo vídeo Para a gente dar uma explorada Aqui nessa bagaça Porque a gente sabe que aqui O bicho vai pegar Só vou mostrar um negocinho para vocês aqui E vai ter que descer tudo Aquela escada aqui Beleza? Falou, é nóis Para você